Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, os problemas com que o país se confronta de norte a sul, os serviços de urgência, não são de agora, não são novos, não são pontuais, são estruturais. E o Governo, perante estes problemas, insiste em manter o discurso da propaganda, negligenciando os problemas com que se confrontam os doentes. Os doentes que esperam horas a mais para serem atendidos no serviço de urgência. Os doentes que ficam internados em cadeirões porque não têm os hospitais, cama para os receber. Os doentes que não têm acesso a medicamentos que lhes podia salvar vidas. Os que não tomam medicação porque não têm condições económicas para o fazer. Os que não vão à consulta ou aos tratamentos porque não conseguem pagar os transportes. O caos em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, as urgências, resultam claramente as opções políticas do Governo, o subfinanciamento do SNS, o desinvestimento nos cuidados de saúde primários, a desvalorização social e profissional dos profissionais de saúde. Sobre o desinvestimento nos cuidados de saúde primários é o próprio relatório do Tribunal de Contas de Agosto de 2014 que o diz, e passo a citar, o financiamento destinado aos cuidados de saúde primários entre 2009 e 2012 é contrário à pretensão sucessivamente anunciada de uma aposta séria na diminuição dos cuidados de saúde primários. E diz mais o relatório, o ano de 2012 destaca-se pelo afastamento mais acentuado, comparativamente aos anos anteriores, entre o financiamento destinado aos cuidados hospitalares e os destinados aos cuidados de saúde primários. Há muito que o PCP vem alertando para as consequências deste desinvestimento nos cuidados de saúde primários, na diminuição da capacidade de resposta por encerramento de serviços de proximidade. Pela falta de profissionais e pelo subfinanciamento que impede a assunção dos compromissos e da missão a que estão destinados os cuidados primários. Mais de 1 milhão e 400 mil portugueses estão sem médico de família. Aliás, promessa deste Governo de atribuir um médico de família a todos os portugueses e não cumprida, aliás, como muitas das outras. A falta de respostas de serviços de proximidade empurra os portugueses para os serviços de urgência. Também a desvalorização dos profissionais de saúde tem levado a que muitos abandonem precocemente o Serviço Nacional de Saúde. Só dos médicos abandonaram até novembro de 2014 precocemente 416 médicos. Faltam todos os tipos de profissionais. É por isso, para resolver os problemas com que se confronta o Serviço Nacional de Saúde, porque os problemas são estruturais e não pontuais, que o PCP apresenta a estas duas iniciativas legislativas. Muito bem.